E RJ Barrett, Charlie, vai ser um superstar? O que você acha? O que você acha sobre RJ Barrett? O que você acha que você acha que é melhor? So I think he's someone That they can build around His ability to be able to score the basketball Of course They're all going to have to Defend probably a little bit better So they can You know Be a factor But then You know This season They've had great moments Where late in the season They lost Six games in a row But they were winning all of the games Late in the fourth quarter And they found a way to lose the games And so That's the kind of Stuff that you have to Continue to develop and grow in So that you can turn that corner E aí pessoal Este foi mais um vídeo Aqui no canal Nickfans Brasil Espero que vocês tenham gostado E como é de praxe pessoal Você Você mesmo Que está assistindo pela primeira vez O canal Nickfans Brasil Não se esqueça De se inscrever Se inscreva Aqui no canal Nickfans Brasil Não esqueça né Você que já é inscrito De ativar o sininho Para notificação De novos vídeos E também Sempre deixar o seu like Um comentário Compartilhar com os amigos Por que não Para ajudar Com que o canal Nickfans Brasil Chegue cada vez Em mais Em mais pessoas Pessoal Beleza Conto com a ajuda De vocês Nickfans Um abraço Tchau Tchau Transcrição e Legendas por Query